Pessoal, tudo bem com vocês? Entrando aqui rapidinho para mostrar para vocês o forno que eu acabei de terminar. É um forno feito na chapa, coisa de qualidade aí, você que gosta muito de forno assar biscoito, ou seja, algo que for que você gosta de assar, esse forno é de bastante qualidade, a durabilidade dele é 3, 4 vezes mais de quem conhece o forno feito no tambor. Ou seja, isso é uma chapa que a espessura é muito mais grossa, ou seja, esse aqui foi feito com 3 repartimentos, 3 graves. Se você vai assar alguma coisa assim, um pouco, um cabrito, você pode fazer a retirada de um desses, se não puder perder, mas nem há uma necessidade. Então, se você for assar uma coisa maior, você pode fazer a retirada de uma dessas graves e assar o que você quiser. Ou seja, isso aqui provavelmente vai durar aí 4, 5 vezes mais do que o tambor, ou o forno feito com tambor, ok? Precisando aí de coisa de qualidade aí, precisamos de um forno desse, ele tem um formato quadrado e é coisa muito boa. Senão ele fica muito bem encaixado aí, é muito bem soldado, não corre risco de entrar fumaça, nada. É coisa de qualidade, é isso aí. Serraleria Carol.